Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai buscar mais informações sobre o rei do cartão de crédito Se ele funciona, se ele é bom mesmo, se ele cumpre aquilo que ele promete Mas antes de eu contar todas essas informações, é muito, muito, muito importante que você me acompanhe até o final deste vídeo Pois eu tenho um alerta muito importante para te passar para que você evite de cair em golpe Você joga o seu dinheiro fora e você não vai ficar com aquela sensação frustrada de ter jogado o seu tempo no lixo, beleza? Mas antes de eu contar o meu depoimento, eu preciso falar algo Eu não sou nenhum especialista em gravar vídeos, então se eu gaguejar, ou se eu falar alguma palavra errada Ou se o som tiver algum barulho externo, ou se a imagem estiver torta, eu peço desculpas de coração, beleza? O meu intuito apenas com esse vídeo aqui é gravar um vídeo caseiro contando o meu depoimento, beleza? Eu me chamo Lucas e durante a pandemia eu acabei perdendo meu emprego, né? Trabalhava como auxiliar administrativo, uma empresa de tecnologia aqui na minha cidade E acabei perdendo meu emprego, infelizmente, não tive outra opção, a não ser procurar outro emprego, né? Enviei diversos currículos, mas por conta da pandemia, né? Muitas coisas fechando, muitos empreendimentos fechando as portas, não abrindo vagas Eu acabei tendo que recorrer a bicos, né? Porque eu tenho família, tudo Então eu tive que fazer diversos bicos de diversos segmentos, né? Pra poder sustentar minha casa e meu lar aqui, né? E uma parte da grana que eu tinha da rescisão, eu fui pagando as contas de casa, pagando aluguel E uma parte eu acabei guardando no banco pra poder investir em algum curso de profissionalizante Ou alguma coisa que pudesse fazer com que eu ganhasse uma renda extra, né? E eu vi que diversas pessoas estavam ganhando dinheiro pela internet E eu fiz aquela pesquisa clássica no Google, como ganhar dinheiro através da internet E vi diversos cursos com diversas promessas, né? Mas eu sempre fui muito em cima do muro, muito desconfiado Assim como você aí do outro lado da tela também deve ser, né? Eu fiquei assim, ah, acho que não vai dar certo, esquece E durante esse tempo eu acabei vendo um anúncio, né? Do curso Rei do Cartão de Crédito no YouTube Eu assisti um vídeo aleatório E acabei dando de cara com esse anúncio Fiquei muito curioso, assim, muito espantado, né? Como que você consegue ganhar dinheiro com cartão de crédito, né? Enfim, aí eu cliquei no anúncio Fui direto pro site Aí eu vi o vídeo que tava no site Vi os depoimentos Eu acabei ficando mais interessado ainda em adquirir o curso E aí eu fui conversar com a minha esposa sobre isso Conversei com ela Ela me falou, ah, amor, tenta, vê se vai dar certo E muitas das vezes a gente tem a fábrica e o queijo na mão Mas não vai pra cima, né? Não tenta porque fica com medo, fica com receio Assim como eu estava, né? Provavelmente também você deve estar dessa mesma forma E ela falou, ah, amor, você tem uma garantia de sete dias, né? Então tenta se não der certo Você perde o seu dia de volta, né? E não leva como experiência, né? E foi o que eu fiz, pessoal Eu fui pra cima, né? Segui aquilo que a minha esposa me deu como dica Comprei o curso Rei do Cartão de Crédito E eu não sabia nada de cartão de crédito Eu mal tinha cartão de crédito, só tinha um, né? Eu mal utilizava ele Porque geralmente eu gosto de comprar tudo à vista Só em último caso mesmo que eu utilizava o cartão de crédito Mas durante o curso Eu aprendi que Pra você ter resultado mesmo Você conseguir ganhar dinheiro com isso Você vai precisar utilizar muito cartão de crédito Ah, mas eu não tenho cartão de crédito Eu tenho nome sujo Não tem problema No curso mesmo Ele ensina diversas estratégias Pra você conseguir cartão de crédito Mesmo com o nome sujo Ele também ensina diversas estratégias Também pra você lhe passar o nome, né? Então Eu acabei Seguindo todas as estratégias Todas as aulas passo a passo E comecei a ter meus primeiros resultados Com cartão de crédito Aí agora hoje Atualmente Eu tenho cinco cartões de crédito Sempre tive meu nome limpo Nunca tive problema com Com inadimplência Mas é isso, pessoal O curso rei do cartão de crédito É muito bom mesmo Me ajudou bastante A ganhar uma renda extra É muito confiável Se você estava com essa dúvida Se funciona Se não funciona Funciona sim, tá, pessoal? Tem diversas estratégias Como eu falei Pra você ganhar dinheiro Com o seu cartão de crédito Tem estratégias pra você Pedir cartão de crédito Tem estratégias pra você Que tem problema com o nome sujo Pra limpar seu nome É um curso muito confiável É um curso muito completo Eu não sabia nada Nada, nada De cartão de crédito Eu nem sabia que poderia Ganhar dinheiro com cartão de crédito Através de milhas aéreas também Inclusive No final do ano passado Eu consegui fazer uma viagem Através das milhas aéreas Eu comprei o curso Em outubro do ano passado E estou aplicando as estratégias Até hoje Graças a esse curso Eu consigo ter resultados Consigo ter uma renda extra Muito boa Que contribui aqui Financeiramente em casa E é isso pessoal Espero que o meu depoimento Tenha ajudado Nesta questão Mas lembra que eu falei No início do vídeo Que tinha um alerta Pra passar pra vocês Pois é pessoal Infelizmente Muitas pessoas Estão aplicando o golpe Criando sites falsos Como o curso Rei do Cartão de Crédito É um sucesso nacional Infelizmente Muitos sites Pirateando O curso Vendendo por um preço Muito abaixo Então é muito importante Que você tome cuidado Onde você vai estar Adquirindo este curso Ele é somente Vendido no site oficial Inclusive Eu vou estar deixando Ele aqui abaixo O site oficial Do curso Rei do Cartão de Crédito Onde eu comprei Pra que você Efetua uma compra Com segurança Tome muito cuidado Pessoal Com falsas promoções Nunca compre Sites de terceiros Beleza Tome muito cuidado mesmo Porque se você Comprar em site falso Provavelmente Você não vai receber Acesso ao curso E pior de tudo Você vai perder O seu suado dinheiro Beleza Eu espero Que o meu vídeo Tenha te ajudado Se restou qualquer dúvida Pode deixar aqui Nos comentários abaixo Que eu fico à disposição De vocês Pra respondê-los Fiquem todos com Deus E até a próxima